Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje no canal. A gente vai esmaltar esta mão com esmalte maravilhoso. Antes de aplicar a cor do esmalte, eu passei essa base cetim da Colorama, eu só uso essa, e a gente vai passar essa cor maravilhosa da marca Latica. Essa cor é linda, maravilhosa, vocês vão amar. Este esmalte é maravilhoso também, ele cobre super bem, é uma marca maravilhosa. E aí a gente já inicia passando a nossa primeira camada de esmalte após a base. A única coisa que é um pouquinho desagradável nesse esmalte é a tampa dele, né? É bem diferente dos outros esmaltes, das tampas dos outros esmaltes. A gente vem espalhando por toda a unha, ó. Eu passo bem ali também na pontinha da unha, porque às vezes fica um pouquinho esbranquiçado por causa da lixa. Então, a gente passa também para poder cobrir bem. E também vai durar bastante o esmalte, a gente selando as pontas das unhas. Lembrando que a primeira camada de esmalte não é necessário passar o palito, tá? A palitação a gente faz a partir da segunda camada de esmalte. Não pode passar da segunda camada, tá gente? Porque se você passa duas camadas, não faz a palitação e caso a esmaltação receba a terceira camada de esmalte, aí vai ficar muito grosso em volta da cutícula e na hora de passar o palito vai ficar aquele bolo, né? Então, a partir da segunda já pode passar o palito, tá? E aí, agora a gente vai para a segunda camada. Lembrando que eu dei pause para poder fazer a esmaltação, né? Da primeira camada na outra mão, né? Que foi o tempo desta mão dar uma secadinha rápida. E agora eu tô voltando com a segunda camada e aí sim começar o meu trabalho de palitação. Venho passando o palito, ó, fazendo o contorno da unha. Para o palito deslizar, o palito deslizar legal, né? Na hora da esmaltação, tem todo um processo desde a cutilagem, né? A cutilagem precisa estar perfeita, precisa ter tirado tudo, a cutícula interna, não deixar nada de cutícula, porque se deixar cutícula, na hora de fazer a palitação, vai enroscar o palito e vai começar a sair cutícula. Este palito que eu uso é da Isis Cutelaria, ele é um palito misto, tá? Onde ele vem o palito junto, onde vocês estão vendo que eu estou utilizando, e a espátula junto. Então, eu usava o de madeira antes e agora eu tô usando apenas esse. Esse palito vocês vão encontrar lá no Instagram da Acerte Cosmetics, tá? Eu sempre deixo pra vocês nos vídeos, na descrição, o Instagram da Acerte, que é a empresa que vende. É uma empresa online e eles entregam pra todo o Brasil este palito. Faço a minha palitação com cuidado. Quando desfoca, meninas, é porque eu passo a mão por cima da câmera. Então, a câmera, ela vai focar na onde está primeiro, né? Que é a mão, no caso, quando eu passo, né, por cima. Mas acredito que vai dar pra vocês ver bem. Espalho bem o esmalte, tá? Pra ficar uma esmaltação bem lisinha. E eu passo o palito quantas vezes for necessário. Enquanto tiver esmalte escorrendo, tem que passar o palito, tá? E eu não gosto de passar a quantidade certinha de esmalte na unha. Eu gosto sempre de passar um pouco mais, pra ficar um pouquinho mais na cutícula. Porque é a minha técnica, tá, gente? Tem pessoas que falam, ah, tem que passar a quantidade certa, não pode desperdiçar esmalte. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Passando a quantidade certa, que falam que tem que ser a quantidade certa. Eu gosto de passar bastante esmalte, tá? Não vai interferir em nada, na durabilidade. Não interfere em nada, tá? A cliente sempre volta com o esmalte na mão. Então, eu gosto de fazer assim, e sempre deu certo comigo. E cada manicure tem a sua técnica. Se é desperdício de esmalte, se o esmalte acabar, a gente compra outro, não tem problema. Passo bem o palito. E lembrando vocês também, tá? Que eu sou instrutora de cursos online, tá? Pra quem mora bem longe, não pode fazer um curso presencial comigo. Vocês podem fazer o curso online. E também estou dando cursos presenciais em algumas cidades. Então, eu vou deixar aqui pra vocês o WhatsApp, o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato e falar direto comigo, que eu vou estar lá pra responder todas vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar joinha neste vídeo, deixar o seu comentário, tá? Ó, venho passando. Só pra frisar pra vocês, gente. Eu sou uma pessoa muito de boa em questão do meu trabalho. Eu não faço correndo, eu não tenho aquela coisa de, ai, eu preciso fazer em tantos minutos. Não. Eu faço devagar, não importa se vai demorar, se vai ser rápido, tá? Eu faço devagar. Agora a gente vem, ó, com a limpeza, né? O algodão que eu uso é da Apolo. E a acetona que eu uso é da Cinco, tá? Cinco Lutex. Então, na limpeza, a gente vem contornando a unha, né? Com o algodão e a acetona, que automaticamente vai limpando. O esmalte escuro, ele tem um pouquinho mais de dificuldade pra limpar, né? Porque é um esmalte escuro. E este esmalte, foi a primeira vez que eu usei este esmalte, tá, gente? Neste vídeo. Eu percebi que ele é super pigmentado. Até falei brincando com a cliente. Na hora que você for tirar esse esmalte, porque ela sempre vem sem esmalte fazer as unhas, né? Ela tira um dia antes. Eu não sei, não. Você não vai manchar, falei pra ela. Porque ele é muito pigmentado. Então, vocês podem observar, durante a limpeza, que eu troco de algodão quase toda hora, né? E eu passo mais de uma vez... Eu troco mais de uma vez o algodão em cada dedo. Porque ele é super pigmentado e a gente precisa tirar toda a pigmentação em volta da unha da cliente. Não pode deixar a cliente ir embora com a volta dos dedos manchado. Vocês percebem, ó, que eu tô passando ali e tá saindo esmalte. Então, a gente vem, ó, tirando com todo cuidado pra não arrancar o esmalte da unha, ó. Fazendo contorno. Olhem só que legal a cutícula bem tiradinha. Ficou linda essa esmaltação. Eu amei, amei. Continuo passando, porque, às vezes, na câmera, vocês não conseguem, né, perceber. Mas, quando eu estava fazendo a limpeza, tava um pouquinho avermelhado em volta. Então, eu tive que fazer bem limpinho. Agora, o próximo dedo, aí, eu encosto e desço, ó. Vocês viram que não tirou tudo na hora que eu desci. Então, eu preciso ir limpando. E é tão gostoso quando a gente vai limpando, que a gente vê o contorno da cutícula, como que tá ficando o trabalho da gente. É maravilhoso. Olhem só esse contorno. Eu fiquei apaixonada nesse contorno. Pra quem tem dificuldade em fazer o contorno, né, em fazer a limpeza, gente, vocês têm que treinar, tá? Tudo é treinamento, é treinamento, tá? No início, acontece de tá limpando ali, tira o esmalte na lateral, alguma coisa. Até hoje mesmo, acontece comigo ainda isso. Mas a gente tem que estar bem atenta. Se tirar o esmalte na lateral, a gente tem que arrumar, entendeu? Então, é isso. E aí, sempre eu rolo o palito pra cima. Rodando ele pra cima. E pra fora, né? Ao mesmo tempo, pra fora. E vou subindo o palito. Trocando ali, ó, o algodão. Essa acetona, ela é muito boa, gente. Mas muito boa mesmo. Ela não deixa em volta do dedo esbranquiçado, tá? Não deixa de jeito nenhum. Até então, esses dias, né, eu fui usar uma acetona diferente. Porque a minha tinha acabado e eu esqueci de comprar. Então, eu usei uma marca, né, diferente. E eu fui limpar um esmalte branquinho. Gente, ficou super esbranquiçado em volta do dedo. Assim, eu fiquei apavorada. Porque pra tirar foto é horrível, né? Fica esbranquiçado. E você, por mais que você passa ali a acetona, ou você passa um pouquinho de água, não sai. Então, essa acetona, ela é maravilhosa. Quando a gente vai tirar... Eu falo acetona, mas é o removedor, né? Porque eu já acostumei a falar acetona. Mas é removedor. E eu super indico este removedor. Porque pra mim é o melhor. Sai super fácil o esmalte depois. Raramente a unha fica manchada com pigmento de esmalte. Muito raro. Então, eu super indico pra vocês. Ele é um pouquinho mais caro. É mais caro do que os outros removedores. Mas vale a pena a gente trabalhar com material de qualidade. Na outra lateral, agora. Olhem só que lindo que tá ficando, gente. Vocês estão gostando? Deixem o joinha aí pra mim no meu vídeo. Sempre passando com cuidado o palito na hora que a gente vai passar na lateral, né? Que a gente encaixa o palito e desliza pra baixo. Ó, encaixa ali. E vem devagar descendo. Até ficar o contorno da unha da cliente, né? Olhem só que limpinho. Enquanto tiver pigmento de esmalte, eu vou passar no palito, tá, gente? Não tem um tempo certo. Ah, eu preciso fazer rápido. Ah, ela demora muito pra fazer a palitação. Não. Eu faço de acordo com a necessidade da cliente. Às vezes o esmalte claro pode acabar mais rápido ou escuro, demorar um pouquinho. Mas o importante é a gente deixar a cliente com a unha perfeita. Já troquei o algodão. Já está acabando essa esmaltação maravilhosa. Ó, a gente só vem ali contornando, ó, a parte de cima, ó. Ó, encaixando, desci. E agora eu vou subindo ali pra limpar do outro lado. Olhem que lindo, meninas. Vou falar pra vocês aqui, tá, que a cidade onde eu moro, né, que eu atendo, eu cobro 25 reais só à mão, tá? Incluso decoração, incluso francesinha. Esse é o valor que eu cobro aqui na minha cidade, tá? Eu cobro este valor por este trabalho. E as minhas clientes amam, elas gostam. E isso é o importante. Olhem só essa limpeza fantástica. E a questão do extra brilho, gente, eu só uso o extra brilho quando o esmalte é sem brilho. Ou quando a esmaltação começa a dar bolinhas, tá? Eu uso só nessa questão. O extra brilho não é uma regra que é obrigatório, né, tem que usar, não. Então, como esse esmalte, ele está com bastante brilho, ele é maravilhoso, então eu não usei o extra brilho. E ele seca rápido também. Encaixando e descendo. Ó, encaixa, desce. Passo ali ainda. Gostaram, meninas, desse esmalte? Gostaram dessa esmaltação, da limpeza? Eu espero que vocês tenham gostado e que, de alguma forma, tenha ajudado vocês, ajudado na profissão de vocês, né? Porque sempre é bom a gente ver vídeos, a gente aperfeiçoar, né, o nosso aprendizado. Então, é isso, meninas. Olhem, a esmaltação foi feita, tá? Aqui o esmalte foi da latica. Olhem só o resultado, olhem só a limpeza, como que ficou super limpinho o contorno. E é isso, menina. Beijos e até mais. Olá, meninas. Eu sou a Fabi Cardoso, instrutora de cursos online para manicures iniciantes. Se você é manicure iniciante e está iniciando agora a profissão e você quer aprender todas as técnicas de como fazer uma cutilagem perfeita, uma esmaltação perfeita, aprender todos os truques de uma manicure de qualidade, eu convido vocês para estarem adquirindo o meu curso. Neste curso vocês irão aprender tudo isso e além como colocar adesivos sem enrugar na unha, como preparar as mãos, como preparar os pés, como fazer a cutilagem perfeita, como fazer o branquinho sem manchas, como fazer inglesinha. São várias dicas, vários vídeos em um curso só. Então, se você tem interesse, você vai clicar no botão abaixo para você se cadastrar. Eu espero vocês na minha área de alunas. Beijos. É manicure, mas não consegue fazer um resultado perfeito na hora da cutilagem? Tem dificuldade em fazer os cantinhos e medo de tirar bife? Meu nome é Fabi Cardoso e já ajudei milhares de manicures por todo o Brasil a se especializarem nas melhores técnicas de cutilagens. Clica no botão abaixo e venha aprender como fazer uma cutilagem perfeita em apenas uma semana.